Olá, seja muito bem-vindos! Confira as lives atualizadas deste fim de semana. Então vamos conferir as lives dia 18, dia 19 e 20 de setembro. As lives atualizou, então confira! Mas antes disso, se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. Comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana, já deixe aí nos comentários. E também comentem se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Confira as lives sexta-feira, 18 do 9, no YouTube, Franquia Guia, às 18 horas. Ávila Almeida, às 19 horas. Links das lives estarão na descrição. Mikael Wesley Lucas e Felipe, às 20 horas e meia E a live Gustavo Lima e Daniel foi adiada para uma nova data. Em breve divulgaremos. Confira as lives de sábado, 19 do 9. Flor de Mandacaru, às 20 horas e meia. O link das lives estarão na descrição. Paulinho Boca de Cantor, às 19 horas. Robin e Tiago Lembrando, essas são as lives de sábado. Canal Boa Viagem, às 16 horas e meia. Ainda sábado, Mato Grosso e Matias, também às 16 horas e meia. Ainda sábado, Douglas Pegador, às 14 horas. Nayara Zevedo, Pichote, Íncara e Gilmar, também sábado. Vai ser 12 horas de live. Chiclete com banana, às 17 horas. No canal Boa Viagem, ainda tem várias atrações. Confira. Gustavo Lima Jorge e Matheus Xande Avião Já se inscreva-se no canal Boa Viagem E também Wesley Safadão Wesley Safadão, ainda. Sábado Wesley Safadão e Bruna e Marrone A live mais esperada Você vai concorrer a uma BMW e nove motos Honda, às 21 horas. Confira as lives de domingo, dia 20 do nove. Domingo, Fernando e Sorocaba, às 16 horas e meia. Meninos de Goiás, às 15 horas. Então, essas foram as lives que eu atualizei para vocês. As lives totalmente atualizadas. Se faltou alguma live, já deixem aí nos comentários. Comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixem nos comentários com o nome do Artista. Então, obrigado a todos e até a próxima.